oi pessoal tudo bem obrigado por estar assistindo esse vídeo hoje eu vou fazer uma aula que não é de fotografia mas é de extrema importância para nós fotógrafos lermos né porque para ser um bom fotógrafo a gente precisa ter cultura discernimento a gente precisa conhecer o nosso mundo ao redor e o nosso mundo em geral para que a gente consiga transmitir as ideias corretas na fotografia né as nossas imagens que a gente produz como o livro é muito caro e difícil comprar um ipad um tablet também e como tem muitos desses nintendo ds aqui por todo lugar né porque esse é um dos consoles mais comuns que existem além dele ser muito durável ser muito resistente também né então hoje eu vou mostrar como fazer para ler um arquivo pdf dentro do nintendo ds aqui que pouca gente sabe como é né e hoje eu vou ensinar aqui para ver se ajuda um pouco a melhorar a nossa leitura também né para a gente ter uma facilidade a mais para ler porque tem muitos arquivos pdf aqui grátis para download grátis e esses livros muitas vezes não existem mais espero que ajude vocês aí a melhorar um pouco né facilitar um pouco a leitura aqui de vários livros porque isso ajuda bastante aí a gente ler um pouco mais barato e a cultura e conhecimento também o nintendo ds ele não consegue ler o pdf mas ele tem uma forma de se fazer com que esse pdf se transforme num outro tipo de arquivo chamado e pub que daí é possível ler com esse programa aqui chamado ds libres esse que é o que funciona melhor né porque ele acaba usando a tela de lado assim então o texto fica grande e fica fácil de ler não sei se dá para colocar a imagem também né mas já só para a leitura já facilita bastante primeiro tem que entrar aqui nessa nesse site aqui da source ford ponto net aqui e fazer o download aqui do ds libres que é só clicar aqui nesse download que normalmente ele vai automático aqui já começa a fazer o download né aí vamos ver se esse vem automático não já começou já fez automaticamente aqui depois é só clicar nele né se precisa ter um dos dos descompactadores aqui de arquivo aqui do desse tipo aqui né eu tô usando esse winrar aqui que é o mais comum e essa é a copa de cópia de avaliação que eu posso descompactar qualquer arquivo né eu só não posso compactar então eu pego esse aqui o arquivo que precisa ser descompactado extraiu ele para qualquer pasta né eu vou fazer uma outra pasta aqui sim só para ficar separado deixa eu ver uma pasta vou colocar ds libres aqui pra que eu guarde aqui dentro é só dar o ok e já tá descompactado lá né fecha isso aqui e agora aqui pra ver vem aqui e vou procurar ele aqui no desce livre e aqui já tá aqui dentro tem todos esses arquivos aqui bom depois que a gente descompactou o ds libres né ele cria essas três esses três arquivos aqui e essas duas pastas uma é das fontes e o outro é onde se guarda os arquivos de livro né só isso aqui por enquanto ainda não vai funcionar porque a gente precisa fazer o essa conversão do pdf para esse arquivo e público esse e público é bem fácil de fazer só eu procurei aqui né ele pode se fazer pela internet mesmo ou posso abaixar um programa aqui eu vou colocar aqui pdf e pub converter que é o conversor de pdf para e pub aparece vários aqui esse eu já usei e books online converte para e público aqui clicou aqui ele entra no site você não precisa fazer download de nada assim e aqui online e book converter né se faz online mesmo aqui nesse site você procura aqui vai ter essa parte aqui escolher arquivos eu vou colocar aqui escolher arquivos deixa eu ver onde tem livros aqui e books aqui tem vários e books deixa eu ver um que não seja muito grande vou colocar aqui esse do emerald tablet coloco esse aqui ele já leu aqui emerald tablet pdf e assim vai e aqui escreva aqui ó converte file ele já vai converter direto para e pub que ele vai demorar um pouquinho aqui porque vai fazer pela internet né enquanto isso a gente espera aqui logo que ele termina de fazer o essa conversão ele já faz o download direto para mim tá processando aqui né e aqui já começou a fazer o download direto para mim vou clicar aqui a mostrar na pasta e mostra aqui tá nos downloads aqui eu vou colocar aqui mais para baixo e vou abrir o disco removível que é o disco onde está aqui né e agora eu não copiei ainda eu vou copiar aqueles arquivos aqui pro do cartão de memória aqui onde tal os arquivos aqui do nintendo ds que aqui esse disco removível f aqui tem uma pasta de de jogos que são esses 263 jogos que são esses 263 jogos que são esses 263 jogos e aqui é parte do do programa dele ali né aqui eu vou procurar onde é que eu pus é a ds libres tá aqui eu pego simplesmente pego todos esses arquivos aqui e copio aqui para raiz do cartão de memória já dá pra ver que ele copiou tudo aqui ó clico aqui já tem tudo aqui dentro que esse aqui é o emerald mostrar na pasta tá aqui ó e pude abro aqui o cartão de memória aqui do nintendo ds e copio essa pasta e pude aqui na silêncio nesse arquivo aqui nessa pasta aqui de book ele guarda que esse livro aqui ó já fica aqui dentro agora eu vou fechar aqui e vou tirar o cartão aqui pra gente experimentar aqui no ds agora vou pegar aqui o cartão micro sd e vou colocar aqui no r4 né todo mundo tem esse r4 aqui porque pra quem tem um ds r4 onde você vai poder usar os os arquivos aí né do que vem as cópias piratas e coisas assim né e outros arquivos que vem pro ds instala aqui encaixo certinho e ligo o ds aqui aí eu vou deixar um pouco mais assim porque senão a gente não consegue enxergar então eu toco aqui na tela ele abrir ele vai abrindo normalmente igual qualquer outro deixa eu aumentar o volume aqui também e aqui aparece isso aqui ó e esse aqui onde estão os jogos e aqui em cima onde eu mudo para raiz eu clico aqui em cima para entrar na raiz vem até aqui na parte de baixo e já tenho ds livres aqui eu clico nele e ele já vai entrar o arquivo que vai fazer funcionar né e agora ele já entra de lado assim ó que facilita bastante a leitura ele já viu um livro aqui em cima né que ele não sabe o nome mas é o nome que a gente conhece eu vou deixar um pouco mais escura que a tela pra gente poder enxergar assim agora a gente consegue enxergar a tela eu vou clicar aqui em cima e ele já escreve aqui em abaixo open e pub e tá aqui o texto e é só ler agora né e apertou aqui na parte da tela aqui na direita da tela muda de página para frente aqui na esquerda volta a página e é só procurar a parte que você quer ler e pronto tá pronto e é isso daí não tem tanto segredo assim o nintendo ds não lê pdf mas a gente pode converter esse pdf para epub ou qualquer outro tipo de arquivo para epub e assim a gente consegue ler no nintendo ds com esse ds livres então é isso aí pessoal muito obrigado por ter assistido esse vídeo até que espero que tenha ajudado a entender um pouco aqui do ds e espero que você consiga ler também aí com o ds e que ajude bastante então e dê um like também aí porque ajuda a gente também muito obrigado e até o próximo vídeo